Foram três dias de sonho aqui em São Paulo, com a lira do povo, lá na casa de Francisca, contando com a presença desse público incrível, e eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram lá conosco. Aqui vocês têm a imagem da passagem de som. Não dá luz a ser, o aná de seu enganeiro, não dá luz a ser. Estranho, este caminho pisou, só eu sei, que tentando a sua vida desceu. Quero morar alegre como um rio, um bicho, um bando de partais, como um galo, como uma pia, caros, noites e quintais. E veio o tempo negro e a força fez comigo, a hora e a força sempre faz. Foram três noites muito lindas e eu agradeço demais a presença de todos vocês. Muito obrigado, São Paulo. Obrigado, São Paulo.